A CIDADE NO BRASIL Quando o azul do céu não nos queimava E a noite antes de ser noite era dia E a tarde antes de ser nunca tardava Venho de um tempo onde toda a solidão Não se sabia, meu amor, não se sabia Era mais claro a cor agreste da paixão E a desventura não havia, não havia Tenho um poema que não quero revelar Seara brava, lua cheia, quem me dará? Breve novembro onde encontrei o teu olhar Para me perder de uma só vez na primavera Rasguei o medo de viver, rasguei a sorte Veio o fel das minhas mágoas e fracassos Pedi à vida para viver até à morte Pedi à morte para matar os meus cansaços Não inventei de uma só vez esta distância Não entendi de uma só vez o entendimento A nossa vida é muito mais que a nossa infância A nossa morte é muito mais que o sofrimento Tenho um poema que te quero revelar Seara brava, lua cheia, quem me dará? Breve novembro onde encontrei o teu olhar Para me perder de uma só vez na primavera Para me perder de uma só vez na primavera Tenho um poema que te quero revelar Seara brava, lua cheia, quem me dará? Breve novembro onde encontrei o teu olhar Para me perder de uma só vez na primavera Vem, vim, vim, vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim, vim Onde o tempo Não havia Amém